Eu não te troco nessa vida de ninguém, porque eu te amo, eu quero ouvir Isso, assim, acontece que na vida a gente tem Ser feliz ou ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor Assim o mundo inteiro, fico inesperado, pra te desorrir, pra te enganar Não me manda, a gente ama, eu não sei se eu, só se quero, se quero amar, eu me pedi que te valeu Eu me perco dinheiro, eu quero, se quero, sempre eu me espero, tem muito alguém que eu, eu não quero dinheiro Eu não quero dinheiro, você quer a vocês Eu perco de pra você tocar, eu perco de pra você cuidar, eu não perco de pra você cuidar, eu não te amo São vocês, vem aí Eu vou pedir pra você dançar Eu vou pedir pra você brincar Porque eu te amo Já é chão Eu sou o meu inteiro Fiquei desesperado Pra te resolver Pra te levantar Toda a gente ama Pense em dinheiro Já se era uma cegueira Não se quere mais Eu quero te manter Não quero te ver Não quero ser sincero Não se quere mais Eu quero ver só vocês cantando pra mim Vem porra, Jaci, vai A semana inteira Vai, vai, vai Vai, vai, vai E aí, e o quê? Sai do chão aí Eu quero te manter Não quero te ver Não quero ser sincero A missão de um espera A briga ao mundo inteiro Eu quero te ver A missão de um amar A bolsinha lá em cima A bolsinha assim, vai Tchau, 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 tchau E eu quero te manter Vai, galera assim Não souberto, não vou pra lá Eu quero ver, Cris Segura, vai Morre E o quê? Mais forte A missão do ar Não souberto, não vou pra lá Eu quero te manter Eu quero te manter Não vou pra lá Eu quero te manter Eu tô cantando de uma negra O que é isso? Sai do pátio pra pagar eu. Que eu não vou nem respeitar. Uéééééééééééu... E essa é a mausão da simpatia. Que eu quero ganhar de ganhar muita força pra mim. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vem Paris, sempre. Tipo assim. Vai, cidade do vento. Que dormindo e bom nada. Que beijando de verregança. É perigo. É perigo. É perigo. Parabão. Não tem uma possível. E o seu nome é meu marido, e o seu nome é Guaí 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 Eu te levo pra hoje, pra qualquer Eu já fiz e vindo pra não te perder Tanto sonho Lope, lope, lope com você 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 Cadê a mãozinha lá em cima que eu quero ver? Cadê? Tem bastante só durante hoje pra lá com a mãozinha lá em cima pra mim Cadê a galera aqui na frente? Cadê os meninos bonitos de alto do Paraná? Cadê a mulher da bonita de alto do Paraná? Cadê a galera aqui do canto? A galera do canto esquerdo aqui Isso, a galera do canto direito O pessoal lá dentro, lá das mesas também pode brigar com a gente lá no fundão Se bora assim ó Quem tiver namorando lá no meio dos carros também Não tem problema não A mãozinha lá em cima vai A mãozinha, 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 mãozinha Eu vou contar até três Isso, vocês vão cair Depois vocês vão subir com a maior energia do mundo Beleza? Pode ser assim? Se bora lá hein? Um, dois, três Cai, 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 cai Chupiu Ei Isso, esqueci de avisar, desculpa gente Joga três vezes, tá? E dá um gritinho O gritinho Tá essencial Se bora assim, se bora meninas Mais pra frente aqui pra me ajudar Vem, vem Olha lá ó Mãozinha lá em cima vai Mãozinha Isso Um, dois, três Cai, 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 cai Pai Hey Ei E tudo, tudo vai Rolar Aressão Cadê oquentinho? Ei 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 Cadê um gritinho